Papo aberto com Pedro Som, no Notícias da Manhã. Pois bem, agradecendo a você e na nossa audiência, nessa semana que começa novamente com várias notícias. Notícia nunca se acaba, sempre tem notícias. E a gente tem feito aqui um esforço para não só ofertar a notícia, dar conhecimento público, saber o que está acontecendo na região, no Brasil e no mundo, mas também fazer uma reflexão da notícia. Principalmente esse primeiro quadro, a gente começa com o Papo aberto, fazendo uma reflexão de algum ponto interessante, de alguma notícia interessante. E a notícia que me chamou a atenção desses jornais foi Tribuna da Bahia, da Tribuna da Bahia diz, usuários do Bolsa Família usam cartão para comprar ingressos para shows e até bebidas. Vou repetir, usuários do Bolsa Família usam cartão para comprar ingressos para shows e até bebidas. Assim, olhando de relance, nada demais, a gente diria. Mas o que é mesmo o Bolsa Família e para que serve? O Bolsa Família é, sem dúvida, o maior programa de transferência de renda do Brasil, um dos maiores do mundo. É reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da fome. O governo federal relançou o programa com mais proteção às famílias, com um modelo de benefício que considera o tamanho e as características familiares e aquelas com três ou mais pessoas passarão a receber mais do que uma pessoa que vive sozinha. O Bolsa Família, sem dúvida nenhuma, vem resgatar a dignidade, a cidadania das famílias, também com ações complementares, principalmente nas áreas de assistência social, esporte, ciência e trabalho. E, além de garantir a renda básica para as famílias em situação de pobreza, o programa busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. Eu até acrescentaria aí que a cultura também é um direito básico do cidadão, porque fala ali na questão de shows, por exemplo. Mas o objetivo é isso, o objetivo é dar a melhor saúde, dar a melhor educação, dar a melhor assistência social, porque diz, olha, realmente essas pessoas de baixa vulnerabilidade, mal dá para se alimentar. Então, o Bolsa Família é um programa de complemento alimentar, seria para se alimentar, né? E aí o resto vai para saúde, educação e assistência social. E quando a gente se depara com determinadas matérias desse gênero, usuários do Bolsa Família usam cartão para comprar ingressos para show e até bebidas, claro que cabe uma reflexão, né? Peraí, tem gente que está vivendo realmente com esse dinheiro, né? Mas parece que para outras pessoas é supérfluo, né? Tanto faz como tanto fez. Então, peraí, pelo amor de Deus, vamos desocupar o caminho para que outras pessoas que precisem tomem conta deles. Esse é o recado que vem da matéria, né? Esse é o recado que chama a atenção agora da imprensa nesse sentido aí. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão da utilização do Bolsa Família e, pasmos, senhores, em 2011, por exemplo, 2011, né? Um tempo bem distante para não dizer que a gente, né? Em 2011, a polícia investigou alguns comerciantes, né? E descobriu isso lá no Mato Grosso do Sul, no município de Paranhos, ali longe de Campo Grande, mas era lá no Mato Grosso do Sul. Então, eles estavam fiscalizando ali venda de bebidas alcoólicas para índios, principalmente, e que alguns comerciantes estavam confiscando documentos pessoais para garantir o pagamento. O camarada ia lá beber, né? No bar, fazia lá a sua despesa e deixava lá como pagamento cartões, documentos pessoais e tal. Fizeram uma denúncia, eles foram lá investigar, e aí ficaram surpresos quando descobriram várias identidades, claro, documentos, mas, além disso, muitos cartões do programa Bolsa Família, em garantia de dívida do bar lá, né? Isso chamou muita atenção na época, em 2011. Em 2015, por exemplo, uma reportagem do G1 indicava que a polícia descobriu, lá na cidade de Amarante, lá no Piauí, pertinho de Teresina, 160 quilômetros de Teresina, usuários de drogas pagando drogas com cartão da Bolsa Família. Pensa os senhores, né? Pagando drogas com cartão do Bolsa Família. Isso em 2015. Não tenho nenhum fato registrado agora, exceto esse agora da Tribuna da Bahia, que diz, olha, usuários do Bolsa Família usam cartão para comprar ingresso para show e até bebidas, ou seja, ao longo do tempo isso vem acontecendo consideravelmente. Tem pessoas que realmente não precisam desse Bolsa Família, porque a Bolsa Família é um complemento para beber, para comprar drogas, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá? E, mais uma vez, vem aquela questão. A gente tem perdido grandes programas ao longo da vida por culpa meramente dos usuários, né? Por conta, por culpa meramente de quem é beneficiado por um programa federal e termina enveredando por outro caminho. Eu dei vários exemplos aqui de programas que a gente perdeu ao longo dos anos, eu tenho feito isso. Veja, por exemplo, o programa de preço mínimo. Alguém lembra disso? O que era o programa de preço mínimo, né? Garantia ali, ó, é planta que o governo garante. Lembra de alguma coisa dessa aí com o João Figueiredo, né? E depois, mais na frente, veio nascer essa política de preço mínimo, que diria, nós vamos garantir para o produtor o preço de um saco de feijão no valor tal. Garantia. Sabe por quê? Porque, assim, quando se batia muito feijão, o preço caía lá para baixo. Quando batia muito milho, o preço caía lá para baixo. Então, vamos garantir, se não tiver comerciante que queira comprar, o governo vai comprar. Era assim que funcionava a política de preço mínimo. Excelente, cara. Começou a dar renda para as famílias ali, mas fizeram tanta falcatrua, cara. Tanto, sabe, tanta esperteza que terminou o programa vindo abaixo. E perdeu, os produtores perderam essa política. E a gente só fica triste porque, assim, às vezes uma ovelha ruim, né? Bota o rebanho a perder, não é assim? Então, às vezes, por causa de uns ruins, termina os bons também pagando. Depois, eu lembro do Proagro. Sabe o que era o Proagro? Um programa de garantia. Era o garantia safra de hoje. E eu acho que melhorado, né? Porque era assim, você pegava o financiamento no banco e, se você perdesse, estava segurado a cobertura do seu financiamento porque você perdeu a safra. E, excelente, né? Funcionou bem até que os espertinhos de plantão começaram a utilizar o Proagro de maneira indevida. Eu lembro, por exemplo, de plantadores de tomates, né? Que ali chegavam, colhiam um pouco ali pelo dia, chegavam ali de noite, botavam remédio que no outro dia amanhecia tudo perdido e iam atrás do Proagro. Quer dizer, terminou tanta falcatrua e tanta coisa que perdemos o Proagro também. Será que o Bolsa Família, a gente está colocando em risco de tanta questão que está acontecendo? É claro, mais uma vez, o programa Bolsa Família tem servido de renda para tantas e tantas famílias. É pouco, mas serve. É R$ 600,00, mas serve. Então, mas tem muita gente nesse meio aí, que está utilizando o Bolsa Família sem necessidade e está trazendo riscos ao programa, porque daqui a pouco começa uma denúncia, começa outra, começa outra e tal, tal. O governo se vê no embaranhado tamanho que a solução é realmente acabar com o programa. Então, essa é a nossa reflexão dessa notícia. Aí, ó, usuários do Bolsa Família usam cartão para comprar ingressos para show e até bebidas. Volto a dizer mais uma vez, eu não vejo assim, aparentemente nada demais. Show também é uma necessidade básica, né? A gente não quer só comer, a gente quer comer, a gente quer beber, a gente quer viver, a gente quer ter arte, a gente quer ter diversão. Tudo bem, né? Mas o que está no fundo aqui dessa matéria é exatamente isso. Peraí, se estão fazendo isso é porque não estão precisando do alimento, né? Não estão precisando de complementar a saúde. A gente sabe que a saúde nesse país precisa de um complemento pessoal, né? Então, essa é a grande reflexão dessa notícia e esse foi o nosso papo aberto de hoje.